Demência é uma palavra que caracteriza um grupo de sintomas causados por uma doença que afeta o cérebro. Diversas doenças diferentes podem causar sintomas de demência, como alterações na memória e na capacidade de realizar tarefas, que os portadores realizavam com facilidade antes, por vezes, atividades simples, como comer sem ajuda ou se vestir. Além disso, pessoas com demência podem apresentar alterações de comportamento, como irritabilidade ou inadequação. O quadro de demência gera problemas de comportamento como agressividade, alucinações ou dificuldades para comer e dormir. Para diagnosticar corretamente uma demência, é necessária a realização de um exame médico, que será feito por um psiquiatra ou outro médico habilitado, que avaliará o comprometimento de diversas funções, como a memória, a linguagem e a capacidade de realizar tarefas, e poderá fazer exames para determinar a causa precisa da demência, de modo a instituir um tratamento adequado.